Qual foi, Lardy? Tu caiu como desgraça. Ainda tem que você só que tomar, véi. Opa aí, véi. Com o amor daqui dentro já vai ser nosso nessa torra. Por isso que jacaré não dorme, senão dá leva, véi. Quando eu tava dormindo, os homens chegando lá, batendo na porta e me levou, véi. Qual foi, Novara? A privada é sua ou chegou agora, não é pra sentar na janela, não. Eu sou tão perigoso que dentro da cadeia eu tô usando a tornozeleira eletrônica, véi. Usar a tornozeleira é frusso, véi. Eu vou pedir lá no RH também pra eu ficar usando a tornozeleira, véi. Ali é o chefe da cadeia, Lardy. Pega a visão, tá ligado, Lardy? Eu vou pegar a maçuda aqui, véi, na escavação do vaso sanitário que eu quero cagar também, véi. Você tá sentado no vaso, desgraça. Tá caralho, moleque. Eu vou fazer aqui no chão dessa porra. Deixa essa porra no string aí, parceiro. Depois eu vou cagar aí, desgraça. Beleza, eu tô pegando já, tô limpando aqui já, porra. Pega a visão, Lardy, vai, vai, tá viajando, véi. É um país novato. Já tem cinco anos que eu tô tentando serrar essa porra aqui até nada, véi. Pô, velho, o guarda tá vindo, velho, o guarda tá vindo, desgraça. O guarda, velho. Guarda essa porra aí, ó, véi. Ô, velho, ô, desgraça. Se der merda nessa porra, vou cagar, dá nas deu, vai cair pra nas deu, não vai cair só pra mim, não, desgraça. Pô, velho, é sem troca. O que que tá pegando aí, Jô? Tá pegando nada não, esse guardinha tá de boa, aqui tá de crevada, é. Eu tô me sentindo bem familiarizado aqui dentro já. Tá tranquilo. Já vou usar pra me defender, eu te defendo, você me ataca. Qual foi, Lardy? É até você, véi. Porra, tá ligando na regra da cadeia não, hein, Lardy? Tem que agradecer pelo alimento, Lardy. Você tem razão. Ô, senhor, muito obrigado pelo alimento, pelo pôr de casadinha. Apesar daqui não ser um pão, né? Apesar também da aparência não estar muito bonita. Ah, sim. Mas a comida, né? Então, muito obrigado. Amém. Pai, filho, amém. Poxa, oxe, 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 você fez errado aí, véi. Como é que você faz assim, véi? Oxe. É, ó, véi. Pai, filho, Espírito Santo. Amém, véi. Oxe. Olha, deixa eu comer lá que eu tô com a ruma. Foi, alicate. Isso aqui eu não tô achando certo, não. A mesma... A mesma escama que eu usei pra limpar o vado, eu tô usando agora pra escavar o dente. Qual foi, novato? Tá viajando? É porque alicate, rapaz. Que seu dente parece um dente de amol alicate. Eu te chamo logo de alicate pra ir cortar o apelido. Rapaz, aí, pra essa desgraça. Tá doido pra você tomar um choque, me atornou do diretor, me canetar no meu pé. Tomaz, eu tiro do meu pé, me botam no seu pescoço e você ficar tomando um choque com meia hora correndo de parada. O viado fica aí viajando, desgraça. Sem banho de hoje, não, moleque. A mesma escola que você estudou, lá eu fui aluno, rapaz. Ah, tá viajando? É porque eu era o professor da escola que tem que fazer bandidade, moleque. Você tem visita, rapaz? Ah, moleque, muito bom viver por aqui, rapaz. Mais café que você vem pra cá sem camisa, moleque. Os caras me pararam ali e falaram assim, velho, você vai entrar sem camisa? Eu falei, enfim, desculpa, minha ré. Tu já é da casa, já. Você fez o quê, velho? Pô, moleque, eu fui preso de uma rascada da porra. Eu não sabia que eu roubar miscote ia dar um processo desse tão grande. De madrugada, o exame invadiu lá e me pegou e me transe. Oxi, tá precisando de alguma coisa, velho? Eu vou ser o Siquio. Traga uma revista lá de mulher pelada pra mim, moleque. Obrigado, e você? Vai tá virando mulher dentro do presídio, velho? Oh, Siquio. Sempre motivei por aqui, moleque. Qual foi, Pivete Lorde? Como é que você veio parar aqui, Pivete? Ah, para, velho. Eu fui pego de uma rascada da porra, velho. Fui preso roubando biscoito. É, calma, homem. Você tá precisando de alguma coisa, qualquer coisa. Tá marrindo, tá ligado, né, homem? Oh, Siquio, moleque. Se não for pedir muito pra você, traga uma revista lá de mulher pelada pra mim, moleque. Boa tarde. Meu nome é José Pereira do Nascimento. Aqui dentro tô sendo mais conhecido como alicate. Fui preso em 2016 roubando carro. Mas hoje em dia eu não roubo mais carro, porque eu tô na cadeia, né? A maior dificuldade que eu passo aqui dentro é em relação à tornozeleira, né? Se eu já tô preso, eu não sei pra que usar tornozeleira. Na hora que eu vou tomar banho, eu sempre tenho que ter um saco. Que aí eu amarro o saco na tornozeleira e aí eu posso tomar banho de boa. Tenho 26 anos, tô solteiro. Mas eu tenho que te dar um jeito aqui. Como eu fui pego roubando carro de polícia, peguei 15 anos de cadeia. Eu fui pego, tem 6 anos que eu tô pego. Acho que faltam uns 11 anos de cadeia pra me despachar daqui. Tem mais alguma coisa que eu vou ter que falar aqui no depoimento? Então tá de boa. Qual foi, Jesus? Com todo respeito, tá ligado? Porque aqui a gente bota apelido adequado com a aparência, tá ligado, né, moleque? Qual foi, véi? Você vai pegar isso aqui, ou você ir pronta lá, ou ir pronta em você e tá ligado que eu já de revista, né, boy? Tá viajando, é? Sai da minha cama, desgraça, ó. Cafane, que aqui só tá descansando e te dando apertando, véi. Até queimado botaram aqui, tá bem, véi? Desgraça, isso aqui é droga, véi. Hoje é dia de revista, vou todo mundo ir lá no pátio. Desgraça! Poxa, tá aqui em me revistar, rapaz, eu tô com nada não. Tô me revistando porque é rotina, né, irmão? É rotina, sei que é rotina, mas também não peguei a revistar. Tô com nada em nada, né? Não, fique tranquilo. Se ele faz com o berrega da cadeia, né? Tô com nada não, rapaz. É outro pé, rapaz. Opa! O que é isso aqui? Ai, não é meu não. Tava aí no chão. Tava no chão. Oi, tava aí. A polícia que tava usando então. Só pode, porque eu não fui. Tem um próximo aí. Poxa, ficou aí, matou uma feia, rapaz. Pegou maçudo aqui, véi, na cara, véi. Pegou maçudo mesmo, molecada. Como é que tu nem me conhece, hein? Me saiu de rascada daquela, molecada. Não, parceiro. Já te conheço já, Lorde? Já te conheço de nome, véi. Tá ligado? Me falaram que você é um tatu da porra. Aí, me falaram que você cava um buraco da porra, véi. Eu sou o maior cavador de buraco de todos os tempos, bó. Aí, a gente tá com um plano de cava um buraco aí, pá. É isso aí. É ideia. Porra, molecote. Tem um bagulho que eu não tô entendendo. Eu não cheiro maconha e não fumo pó. Como é que aquela droga veio parar logo no meu caderno de quem não tá os trape? O Lorde responde e vai começar agora. Deixe sua pergunta que eu vou contar minha história. E aí, filho? Foi uma boa tarde? Meu filho, foi bem essa semana, Lorde. Deve estar escrito Lorde isso aí. É um novato? É um novato mesmo. Se a senhora quiser entrar, você não vai ter que ficar nua aqui lá de frente, ó. Ficar nua? Não, não vou entrar, não. Não, não vou poder ficar nua, não. Aí. Aqui é muito, ó. A cuequinha do padrasto dele tem que lavar, velho. A cueca do padrasto, né? E a bananinha. Ah, então deixa aí que eu dou ele. Elate, o novato, ele deve estar na cena 13. Beleza, valeu. Bom final de semana. O novato vai ganhar a banana ou ataca? Onde é que é, irmão? Não chega aonde, irmão? Porra, velho. Vai matar seu parceiro que tu conheceu ontem, foi, boy? Não chega aonde? Ua, acendeu uma surra. Tá lavando a roupa aí, né, boy? Tô lavando aí, porra. Travar na lavanderia fica melhor pra mim. Essa cueca aqui é do meu pradrasto. Tem cama, boy. Tu lavar pra mim, minha mãe trouxe hoje. Tava na guerra, foi. O plano tá tué aqui, ó, mãe. Aqui, velho, é o lugar que não tem câmera de segurança, tá ligado? A gente vai pegar, vai. Calma, que toda quinta-feira não tem câmera, ninguém vê. Tu tá comendo bosta? Tu não tá vendo que aqui tem concreto. Tem vindo e ainda tem ferro. É mais fácil cabar chegar ali na grade. Serrar a grade do que cabar segurar com a... Com só quem te desce, são a praia. Eu tô brincando, moleque. Poxa, deixa eu falar agora... Você sabe que vai tomar banho de sol ou é só de manhã ou só de tarde, né? Porra, mas eu tenho tempo aqui na cadeia, não tenho direito de tomar banho de sol, não é, velho? Tá falando de banho de algo, mas... Os caras tá comprando de fugir da cadeia aí, velho, novato, mas Jack, velho. Mas fugir? E você dá comigo, né? Com 06 lá, vai falar pra ele lá. Porra, você é o policial todo cheiro mole, velho. Qual foi, Jack? Como é que você lava a roupa preta junto da roupa branca, velho? Qual foi, Jesus? Não gostou, não, pô? Tá fumando maconha? Qual foi, Jack? Qual foi, como é? Me fudendo todo, lavando isso aqui pra você tá reclamando. Falta... Falta... Molecate, com todo o respeito, com você e com Jesus, irmão, eu vou ser transferindo, tá ligado? Eu vou pedir pra ficar lá na lavanderia, tá ligado, molecate? Você não vai ser transferindo daqui nada, novato. Você é nossa mulher aqui dentro, rapaz. Traga aquele outro pra cá, Jack, lá que ele já tem aqueles cabelos ali, só falta os peitos. Atenção, turma. Mataram o mongei lá na lavanderia. Fique ligado aí pra ver se não foi você que morreu. Eita, mataram o Jack? Oi, mataram o Jack. Eu conheço o Jack e outro já morreu. Jesus. Jesus. Por que se foi, irmão? Quanta saudade, olha o Jack. Rapaz, o cara tomou as cinco chuchadas aqui, ó. Tá quase morrendo. Tem que aplicar uma dose de mufina nele. Vai lá comprar lá? Quem vai lá comprar, eu? A porra, minha lima, hein? Ai, tio, é... Cara, foi desgraça que não pegou Jesus e deu uma chuchada, velho. Tá viajando, hein? Chega pra lá, rapaz. Eu matei quem, rapaz? Eu tava aqui de boa, velho. O cara chegou aqui me ameaçando, botando arma em minha cabeça, rapaz. Arma. Ele tava assim, ó. Não deu pra ver o que foi, não, velho. Pô, moleque. Aí tu tá no presídio federal pro bico. Como é que tu dá uma chuchada no cara tá viajando? Ele ameaçou até minha figura que tava lá fora, velho. Batando minha mãe, meus filhos, sua bestalhada. Pô, boy. Me perdoe se chegar assim todo afrito com você. Mas aí, os cara tá me ameaçando aí fora, velho. Tu sabe que se a brincadeira excluir que foi você, tu tá ferrado, né, boy? Eu tô precisando de um celular, velho. Pra fui ligar pros pessoal lá de fora, porra. Tem uns caba aqui que tem o celular aqui dentro. Já, velho? Já sim, já escoveu o dente já, velho? Porra, manhã. Tá de boa, né? Cara, foi a amicade. Quanto é que cê craba pra eu usar esse telefone aí pra fazer a ligação? 50 conto cada hora que passa. E não é pra deixar os homens pegar, não. Senão cê tá ligado, né? Já é. E aí, Lorde? Conseguiu a parada? Esse aqui é do bombeiro, velho. Eu falei que os caras disseram pro do tubar. Pega até televisão, velho. Agora eu não dei multibandeira não pra eu guardar, não vê? Ah, aqui eu vou ligar já aqui mesmo, tá ligado? Tá dando fora de área, velho. Também o chuvisco daqui da rua é foda, velho. É, cara, velho. Cê trouxe isso daqui da onde, rapaz? Tá com o feidor de cu da porra, velho. E vai o zureco de mim pra jogar. Vai dar o rolê lá que eu... É, os caras querem me pegar aqui dentro, velho. Dei um fininho aqui, dei uma chunchada. Os caras... Peraí, Lorde. Opa! Opa! E você de novo, Jack? Onde é que... Peraí, eu vou soltar um peixe só. Não, mano, pô. Pode chegar ali, Jack. Olha, Caip. Qual foi, rapaz? Um bilhete pra você aí, velho. Quem foi que mandou, rapaz? Não sei não, mandaram aí, velho. Foi, Jack. Assinado por eu, Jesus. Qual foi, meu filho? Você viu Jack aí, ó? Seu cabelo grandinho. Já é. É melhor você falar pro seu bem, velho. Fale pro seu... É melhor? Não é melhor você falar, velho. Foi, Lorde. Eu peguei na mão dele. Ah, foi, Lorde. Tu pegou na mão de Lorde. Qual foi, novato? E aí, alicate? Cala, meu solapa. Pô, moleque. Ficou na mão de Jack. Eu já tô sabendo de tudo já, novato. Ou você mata seu parceiro Jack. Ou eu mato o seu. Desculpa. Se eu não fudir, os caras vão me matar, velho. Aguentei o parceiro Lorde. Opa, Lorde. Deu uma chunchada em Jesus. Alicate já deve estar sabendo. E aí, novato? Bora começar, novato. Cala, galera. Não me ia pra guerra. Eu já falei na escola, eu já estudou de oficinais, pô. Estudante. Todo mundo é estudante. Todo mundo estudou na vida, né? Cala, pô. Ah. Ah, maçudo. Ah, choveu, choveu. Tá com dinheiro, né, novato? Nós não somos mal, mas tá de boa, pô. Vou deixar você passar só dessa vez, meu novato. Nós tá ligado que o Jack te cagotou, não foi? Jack me cagotou, pô. Filha da puta. Ah, lembrando que Jack tá lá, era meu lá de fugir lá. Só não vou que aguentar porque eu sou homem, viu, Jack? Boa, Alicate. Me perdoe, molecote. Mas Jack fugiu, boy. Ele tentou matar o parceiro Jesus. E ainda fugiu, não foi Lorde. Mas pode ficar tranquilo que tudo que eu tô me derrubando eu vou te pagar, molecate. Lá fora eu pego ele, saca. Consegui fugir. Nunca mais, bota o parceiro. Fora, miado. Pera, 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 pera. O que foi? Quer mil contas? Vai. Olha o que chegou aí, Alicate. Tô na área, se derrubar é pena, viu? Até você, Jack. Você me pega o que me deve agora. Arrume em todo mundo aí que vocês vão passar o Natal com a família de vocês. Fugado lá fora, ó. Fazer tomar mais duas, eu. É, Alicate. Alicate mesmo que não vai pra lugar nenhum. Todo mundo passa, até Jesus passou, não passa, não é desgraça. Já pronto aqui dentro, imagina lá fora. É Natal, desgraça. Que Natal pode ser ano não, você não vai não, parceiro. Seu nome nem aqui, tá? Já é desgraça. Serve como fazer aqui no seu jogo também? Então faça aí o que você quiser. Larde, Larde. Pode ir. É depois do Natal. Feliz Natal, amiga. Esse monte, você não pescava. E aí, Larde? Faz até churrasco lá pra quem mora que eu sou padastro, né? Liberdade cantor, mas só por hoje mesmo. Ó o que chegou aí, Alicate. Tô na área, se derrubar é pena, viu? Até você, Jack. Se você me pega o que me deve agora. Vem pra mão, viado. Vá, vem. Atira aqui, Zé Lombiano. Atira aqui. Pode tirar, meu filho. Vá, atira aí, vá. Vem. Vem. Vem, vem. Oh, 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 oh. Cala, cala. Eu matou carne. Vem, que eu matareiro, eu vou matar você, viado. Cala, cala. Eu não tenho nada a perder mais, não, rapaz. Eu mato o louco. Mãe, eu partindo. Deus me abençoe lá. Estão voltando. São João, tem de volta, se Deus quiser. Dara nem a pena o caba levar o anel que chega lá dentro, vai ter que tirar tudo, né, bote? No caminho eu troco por alguma coisa Mas qual é o único isso aí, moleque? Eu vi todo mundo passando aqui, passou de boa Quando eu chego a ver de Lorde, tem que parar Você sabe que você não pode entrar com isso aqui, né? Mas que não vai aferir ninguém, né? Não pode nem entrar com objetos, nem acessórios, mami Bora, tira, 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 bora Que desgraça, velho Agora bate meu nome pra ninguém tomar de uma cadeira, velho Que desgraça Não é pra ficar usando também, não, boy Passa e sai, vai, vai, vai Qual foi, Jay? Jesus foi transferido e Lorde tá de volta, ó Porra! É mesmo, velho? Vou ter que me sair então, velho Cavar um buraco aí pra me sair Se você quiser até te ajuda, você cavar um buraco aí na creche Já que eu vi buraco, bota umas pedras aí no muro aí A gente sobe aí e pula aí e se sai, velho Cago a gente na cadeia morre cedo Bora então me ajudar, velho Te ajuda aí, você me ajuda e a gente se sai, velho Tô de volta, ô porra Ainda bem que você tá de volta, novato Cadê meu celular, velho? Oi, amicade Levante que essa cama vai ser minha agora ou desgraça É o que, novato? É o que cama, amicade? Ah, disse O comando aqui dentro agora vai ser de volta, viu, porra Hein, novato? Cadê meu celular, pô? Porra, amicade Dentro de duas semanas eu te devolvo teu celular de volta, pô Duas semanas nada, novato Eu vou lhe dar 14 dias, ô Alô, quem tá falando, pô Dona Maria Tô com seu filho aqui Sequestrei ele, tá ligado? Não, eu falei filho, eu falei fia Eu falei que era mulher, pô, era fia Tô com sua fia aqui, sequestrei ela Socorro, mãe E quero 50 a conta na minha conta, ô Hoje em dia ninguém quer me nesse golpe mais não, Lorde Vai lá atrás de Jack e vai, Lorde Pega outro celular, que outro celular tem crédito, véi Eu vou lá atrás de Jack mesmo, véi Ah, você aí, desgraça Qual foi, Lorde? O cara foi cama Tá ligado que quer a noite mais linda, né, boy? Você tá comigo ou tá contra mim, véi? E você que vai dizer, bai? Então se saia, que eu tô contra, rapaz Qual? Das costas, tá com medo de das costas? Eu sou bestia de ficar de costas Se eu pegar, moleque arregaçar, moleque Eu não sou traíra não, pô Qual foi, cara? Tá maluca? Quer aparecer assim, rapaz? Qual foi, cabeção? Que você chegou lá e ia alicate bater alicate, cabeção? Não gostou não, foi? Quer apanhar também? Você bateu nele mesmo? Bati espanquei ele todo, véi Então muito obrigado, rapaz Pera aí, pera aí Você gostou que eu bati nele? Oxe, aquele cara botava o comando lá na cela, véi Então vai buscar água lá pra mim, vá Leve lá na cela Pode deixar, pô Comando é meu agora, vô Sala 3, vô Cava essa porra direito, moleque Cabe você, Luiz Tô fazendo a minha parte, velho Quer sair ou não quer? Eu quero sair também, mano Então cave direito, meu irmão Se você vai cavar mais rápido, você sai daqui, mulher É Agora tem que cavar direto, mano Ô, cabeção Cabeção Qual foi, velho? Tava dormindo Tomar água aí, cabeção Sim, e isso aqui é o que pra quê? Aí é água, cabeção Eu vou beber isso aqui, envenenada Bora, beba aí Ah, agora eu bebo Cê cuspiu um pouco aí, rapaz Ô, cabeção Cê não botou nada aqui dentro Eu vou nem... Bora, beba Cê vai beber, bora Beba Cê vai beber Cê vai... Vai beber a água toda aí, ó Bora, você sai daqui O negócio tá enganado Jack Faz tudo um fininho aí, meu pítio E mais fino que isso aqui, sabe o vinga Tá viajando aí, meu pítio? Tá brincando, molecate Passa as bolas Tá fininho assim tanto não, Lorde? Boa tarde, Alicante Opa, boa tarde, Lorde Pode ficar tranquilo, boy Que quem tem que não me pagar não me deve nada A mãe de você está lá no pátio Quem tem mãe a mãe tá lá Porra, coroa Tá aqui dentro tá barril já pra mim, viu? Tô precisando de uma advogada aí, senão seu filho vai, ó Eu vou arrumar advogado pra você Arruma advogado pra mim pra eu sair daqui Porque já arrumei confusão com um bocado de gente Antes de eu sair daqui Eu quero matar Lorde, viu? E aí, mãe? E aí, mano? Oi! Fique de olho aí, viu? Que o cabeludinho de camisa branca e calça cinza tá de olho em você, viu? A pena te matar, velho? Obrigado que é, mãe O cabeludinho de calça cinza Eu não sou da igreja Se você quiser me matar, descreça Me matar, né? Eu não sou da igreja Eu não quero tirar da puta Amor? Fiel, ó Tá acabando de me vestir ali Que foi? Tu vai ajudar meu filho lá, né, pô? Ué, tu já quer demais, tu sabe como é lá dentro, velho Porque eu não dei pra você, irmão, né? Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar ele lá, tá me vestindo E se quiser mais ver, é só ajudar ele lá que eu... Eu vou ajudar o moleque Ô, me lerdo dá Não tem como eu esqueci Daquele dia Eu abria meu armário, minha farinhantinha Lordson? Tu gosta de jaca? Jaca mal é dura Jaca dura? Pega o teu acampamento e as porra, eu vou nada Pega lá Como aí? Uma pra ficar pouquinho? Pega tudo, pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Tem muito cigarro aí Como, velho? Ele já lhe deu cigarro, velho? Deixa aí Pega, vai 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 vai... aqui na canharita viva qual foi a ricaque? eu vi o hit do molecote eu vi sim meu piti porra ali vai ser sucesso o molecote é ron e este eu não gostei muito não tá ligado o molecote é sim só a galera pesquisar no youtube como é que faz pra pesquisar só botar o nome e bactéria que já tava me lembrando aqui agora molecote na época que eu era criança bactéria puxa o molecote e eu aprontava com a cura bactéria que por que? 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 mas que por que? que por quê? que por que? que por que? É pra já, pô. Não estraga o velório, não, bate. O que é aqui, rapaz? Cafô, Jack. É o quê, rapaz? Tô com a chave aqui pra honrar. E é o mapa do tesouro ali. Ô, pô, eu tô vim dizendo a você, bai. Cafô, quer fugir comigo, bai? Querer eu quero sim. Mas por que você tá com a chave, seu otário? Ah, galera, não vai se pronunciar esse plano, não, mas quanto mais a gente saber, melhor isso, já se dá certo, pô. Vai pro portão principal lá, você chama o alicate, talvez, vai fugir nós três, bai. Eu não sei me confiar em você, não, pô. Tomara que não seja enrascada, porque se você tá fugido, bolo. Ó, não mate muito aqui no meio do caminho, não, pô, tá ligado? Quem fica no caminho, mata o mesmo. De noite, pô, você alicate lá no portão principal. Ó, alicate, ó. Qual foi, meu pít? Qual foi, como, rapaz? De que ele não pode falar andando, não é, rapaz? O Lorde tá com o plano de fugir aí, pô. Sim, ele quer fugir, ele fuja, não sai fugir, não é? Ele mandou te chamar também, hein? Você tá ligado com o Lorde, é, né, mano? Nada que ele faz dá certo. Não, mas se der errado é nós dois contra ele. É sim. De noite no portão principal. Nós, pô, até saiu junto, mas não esqueci nada que tu fez comigo, não, meu pít? E nem eu fiz uma vez, eu faço até duas, rapaz. Quem apanha uma vez não esquece, não. E quem bate esquece. Levanta nessa porra, rapaz, tá dormindo em serviço aí. Dormindo uma porra, o cara me deu fogo morro no olho, rapaz. Me bateu pra fugir, rapaz. O cara vai fugir? É, é. Eu vou lá no portão, cadê o celular. Vou atrás dele. Bora, rapaz. Cadê o Lorde, rapaz? Tá lá no portão já, rapaz. Onde tem um guarda ali, ó? Pera aí. Fica aí, calma que eu vou lá. Bora, bora. Cobra, não corre, mas pega viado. Bora, bora, bora. Calma, cadê o Alicante, rapaz? Alicante morreu, rapaz, tomou um tiro, bora. Alicante morreu, rapaz, tomou um tiro, bora, 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 bora. Sai logo, vai logo. Agora tá muito pequeno. Toma, Jack, é assim mesmo, a fuga, corre. Eu falei o que é pra você, Jack? A fuga é nossa, a fuga. Ô, Jack, bora, bora, bora. Bora, bora. Bora beber no bico aqui? Dança aí, dança aí, dança aí. Coraçada mesmo, meu bicho. Vai lá, pivete, dança aí, dança aí. Porra, Jack, tô feliz pra porra, bora. Ô, também tô feliz, velho. Já tu conseguiu fugir, bora? Foi mesmo, eu pensei que a gente não ia se fugir não, bora. Agora, qual foi, bora? Que tu pediu a cerveja, tá com dinheiro aí pra pagar, bora? Bebe a cerveja, rapaz. Tá com dinheiro pra pagar, bora? Se eu pedir, eu tenho dinheiro, bebe. Bebe, pô, ainda não é pra namorar, ainda não é pra beber. Eu não bebo não, porra. E vai pagar com mais, Jack? Eu tô sempre estoura, porra. Bora roubar de carteira, velho. Então bota a voz. Bora. Bora, meu cura, bora, se eu quero as paradas. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Sacaram a cerveja, bora. Porra, você viu que o cara ligou pra polícia? Ele tá me seguindo, velho. Então vai pra lá, bora. E aí, pessoal, calha a parada, porra, deixa aí. Acho que ela roubou, velho. O cara é grande, desce aí, porra, velho. Opa, boa tarde. Boa tarde. Tu não viu os melinhantes correndo aí, não? Calma, era melinhante, bai. Uma touca preta. De touca? Foi. O de touca, subiu. Como era, o outro tinha um cabelinhozinho meio grande, caracolizo. Desceu lá, desceu lá. Não, 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 um desceu lá, desceu lá. Desceu lá. Qual a coisa pode ser, me arruma a cigarra, hein? Valeu. E aí, Jair? Porra, mano. Opa, essa é a cerveja. Opa, vai, vai. O cara foi lado. O cara lá, manda eu pegar, tá lá, parceira. Eu falei, é o que, rapaz? Você tá achando que eu supri, rapaz? Foi você heredito, da ideia que foi você que não trouxe a marmita do Rio? Não, não. Tá trabalhando, não está trabalhando. Tá fazendo minha desgraça que você tá no negócio de onda aí. Aí, vê, eles falando do braque, que ele tá pegando. Tô na hora atrás, o braço tá na hora, bai Vou pegar o buraco aqui agora, bai Então, broca Olha, pô Ele falou que não ia pagar a gente, não foi? Bota uma banha pra cima Eu sou Diego de pó Tá afunda, bô Agora o creepzão de sequio Qual foi, homem? Qual foi, homem? Daquele jeito, vô É sim, bai É sim, homem Me bote no creep mais vezes, pô Oi? Não é você que é sequio, bora, não? É sim Então, pô, me bote no creep, pô É sim, pelo certo, homem Eu vou fazer uma camisade com ele pra entrar nos creeps dele, bai É sim, pelo certo, homem Isso é parceiro Agora, vou colocar tudo É de fato Ô, bai, pode entrar Tá com a cabitão com a quinta do choc Não, não vi que foi, não, velho Ah, porra E aí, sucrilho, gostou do creep? Vindo o quê, homem? Eu não sou sucrilho, não, homem Vou lhe trazer mais vezes, pô Quem, rapaz? Vou trazer você pra meu creep mais vezes Eu? É Pra eu ver o creep de chocinho? Eu só tava assistindo aqui, pô Eu vi você gravando Ah, não foi você, não? Foi eu, não, pô Ah, foi seu irmão, pô Tá viajando, homem Não foi eu, não, pô Foi seu irmão, não? É meu irmão Passa do lado do like, tá ligado? E é isso aí Mas o que o Pana Guagá vai falar? Nada não E você? Se inscreva no canal Não deixe seu like É isso aí É o boom Deixa não dar like Mas o Pana Guagá vai falar?